Por causa da grande procura por viagens durante o feriado de carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai disponibilizar mais de 1.200 voos extras. A maioria dos voos, 767, é para viagens internacionais. Os outros 453 são para voos domésticos. No aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do Brasil, foram aprovados 64 novos voos, tendo o aeroporto como origem e outros 84 como destino. Segundo a ANAC, a autorização para voos extras é normal, ainda mais em períodos de alta temporada.